Olá meus queridos tudo bem com vocês Pedro na área trazendo mais um vídeo para o canal seguinte pessoal hoje a gente vai aí de Clash Royale Royale os caras ficar corrigindo como que se fala essa porra mano fala do jeito que eu quiser tá Clash Royale foda-se e hoje é dia de abertura de baús beleza a gente vai abrir aqui dois três quatro cinco seis sete baús tá e hoje a gente tem um baú da hora aí mano baú mágico então são dois baús grátis um baú da coroa 13 prata e um baú mágico e vamos ver se sai alguma coisinha aí beleza vamos começar aqui pelo baú grátis ouro as gemas o bombardeiro Arqueiras Beleza devolver minhas Arqueiras goblins lanceiros as cinco cartitas beleza vamos abrir mais um aqui o ouro e flechas lanceiros Cavaleiro quatro cartas e vamos para o baú da coroa o ouro esse bão da coroa cara esse bão da coroa ele vem muito pouco ouro tá que você tem que fazer uma porrada de batalha para ganhar essa merda ele não tem porra nenhuma tá é sacanagem tá aí os produtores do game aí as gemas e servos beleza eu não tinha carta desbloqueada boa e quatro Arqueiras e boa 17 Cavaleiros lindo e volque ó eu vou melhorar minha Valkyria show um baú bom esse é só viu valeu ter reclamado no começo eu vou deixar por último baú mágico né então vamos aí para o primeiro de prata o ouro o robling bombardeiro Cavaleiro boa vou poder melhorar meu cavaleiro a cavaleira e subir para o nível 5 que é uma carta boa eu uso uso muito ela Cavaleiro e todo mundo vê aí que eu gosto de fazer o combo aí de gigante e príncipe né são é gasta arrebenta me eles tiram aí um combo mas é um combo que vem dando certo aí comigo então ouro bombardeiro e agora vamos aí para o baú mágico é o primeiro baú mágico que eu tiro tá galera bom então vamos ver aí o que que vem 190 de ouro pouco o lanceiro 4 6 Goblin é um gigante boa vou poder subir meu gigante por de nível nível 3 podia ter vindo mais né tá bom a arqueira meio 13 arqueira legal e mais duas peca vou poder subir minha peca a beleza 3 mosqueteira aí bebê dragão boa vou poder subir nível também carta época tá bom 8 cartas legal vem umas cartas boas gostei então vamos lá né vamos ver aqui quem eu consigo par e se eu vou para primeiro meu gigante que é uma carta que eu uso e para caraiba eu vou para minha valquíria que também é uma carta que eu uso bastante a minha meu o cavaleiro aqui eu vou para ele vou voltar a usar ele a beleza nível 5 e eu vou voltar a usar ele e provavelmente eu não sei ainda o caramba 400 para evoluir esse bebê dragão cara e eu peca 150 e deixa eu ver como é que tá na loja aqui e olha tem um zap em hum eu não tenho zap cara tenho um esqueleto gigante e tenho um esqueleto gigante posso comprar aqui cara provavelmente posso não e para para papá 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 não sei e quando que fecha 9 horas tem 9 horas para fechar bom galera eu vou fazer o seguinte tá e eu não vou comprar ainda porque eu vou fazer a o a batalha nossa de cada dia então vou ganhar mais alguns baús e depois vou abrir esses baús depois de abrir esses baús se não vir nada de bom eu compro que tem 9 horas ainda para encerrar aquelas cartas lá beleza então eu vou melhorar aqui a minha arqueira o nível 4 legal e melhorar lá mais uma voz o nível 5 show Subimos de nível, nível 4, minha mosqueteira vou melhorar, vou, show, vou melhorar meu servo, melhora todas as cartas, a carta tem a opção de melhorar, tem que melhorar, eu não sei, depois a gente monta outro deck, alguma coisa, né, então é sempre bom a carta estar no nível máximo aí que der para deixar, né, melhorei, agora eu quero melhorar aqui, cara, não sei se eu melhoro, hum, hum, cara, porque assim, cara, eu vou usar esse príncipe, vou usar ele aqui no lugar da P.E.K.K.A, vou melhorar ela, e vou usar a minha arqueira, 175, dando por segundo 49. meu bebê dragão, vou melhorar esse arrombado, ou não, ponto de vida, dando por segundo, que eu quero, que como eu tô usando o combo, dragão, é, gigante e príncipe, cara, é um combo aí que arrebenta meu, meu elixir, eu quero diminuir um pouco o meu elixir, então vou, não, vou fazer o seguinte, cara, é, eu vou usar minha arqueira no lugar do bebê dragão, caiu para 3.6, eu acho que já é uma velocidade aí bacana, beleza, vou testar esse deck, como tá aqui, e ver se vai ficar bom, beleza, dá uma olhadinha aqui no clã, e depois, nós não vemos, não tem nada interessante, e é isso aí pessoal, beleza, próximo vídeo vídeo aí, então, a batalha nossa de cada dia, vamos recuperar aí todos os nossos baús que temos para abrir, e eu vou fazer uma compra aqui na lojinha do Salim, beleza, por hoje é só pessoal, até o próximo vídeo, fui!